Fala, galera! Sejam bem-vindos a esse meu vídeo de Jogando Aí o Fortune Mouse, famoso jogo do rato. Tô com uma estratégia nova, gente, e uma casa nova aí pra forrar muito. Vou mostrar pra vocês que se você tiver a estratégia certa e estiver jogando na casa certa, você consegue forrar bastante, tá? Então eu vim mostrar pra vocês aqui. É simples, é fácil, bate-baixa, estratégia simples. Eu deixo o acesso a essa casa também na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas bora lá começar a jogar o nosso Fortune Mouse, galera! Foi! Nós vamos começar aqui com o turbo ativado, bet de 1,50, tá? E 10 rodadas automáticas lá até o final. Foi lá! Tô forrando muito com essa casa, gente. Ó! Vamos, vamos, ratinho! E é isso aí, tá? Tá valendo a pena? Sim! Tão com poucos jogadores, então tem que aproveitar. Agora é a hora, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá, ratinho! Beleza, gente! Vamos lá, desativar o turbo, bet de 1,00, agora 3 giros, tá? Dois Mais um, três Beleza? Vamos agora ativar o turbo, bet de 1,50, tá? Mais 3 giros Dois Agora, gente, olha só, a gente vai subir a bet aqui pra 5 reais. O turbo aqui desativado, 10 rodadas automáticas, tá? Vamos lá, ratinho! Opa, 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 opa! Uhul! É isso aí, pessoal! É o ratinho aí jogando do nosso lado, tá? Vamos ver quanto que vamos forrar aqui, hein? Em um giro, no primeiro giro, galera! Bora, bora lá, ratinho! Olha! Que ganho mais... Gente, que ganho mais maravilhoso! Vamos ver quanto que vai dar aí! 300 reais, gente! 300! Estratégia fácil, simples, vocês viram que é com bet baixa, não tem erro, tá? A casa tá bugada demais, tá valendo a pena, o acesso tá logo abaixo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!